Quais, 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 quais Pascarildo, Pascarildo, Pascarildo Quais, 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 quais Pascarildo, Pascarildo, Pascarildo Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder este trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder este trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder este trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Pascarinho Dum, Pascarinho Dum, Pascarinho Dum Quais, 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 quais Pascarinho Dum, Pascarinho Dum, Pascarinho Dum Tchau.